É uma perda lamentável não só para a gente, mas para o Brasil todo, para as pessoas que amavam e que conheciam o Naim. A história do Naim faz parte, não é só uma história musical, mas da televisão, o Naim faz parte disso. O Naim faz parte da nossa história. Eu conheci o meu marido por conta do Naim. Hoje eu sou mais feliz por conta do Naim. E ele tinha essa mania de fazer os outros felizes. Mesmo ele estando muito culpado em destruir com algum problema, mas ele não demonstrava. Então, eu tenho muito orgulho de ter feito parte da história do Naim, de ter feito parte da minha história, de saber respeitar a gente, respeitar as pessoas, olhar as diferenças, amar os animais. e ele deixou muita coisa boa para a gente. E eu. O presente que a Emile me deu, falou com a Emile, e a amizade que a gente se falou. A gente não me chamava de irmão, mas ela era... Fala que ela era a minha irmã, ela era o pai, ela era... Assim, a gente tem uma relação, tinha uma relação muito... muito única. E só tem uma relação boa do Naim. Naim sempre torçou muito pela gente, por todo mundo. Naim gostava de ver todo mundo que era esperado, todo mundo feliz, de ver todo mundo ver ela aí. A única coisa que o seu amamento, que eu falei o tempo inteiro, é que eu não consegui que ele realizasse o sonho de ser avô, curtir esse momento de avô. Infelizmente, eu não consegui realizar esse presente dele, porque ele não se aproximava da filha. Então eu... Eu não consegui. E aí... Eu, às vezes, me sinto culpada por causa disso, mas, às vezes, também me sinto... Se era para ser assim... Eu lembro que, quando ele me ligou, ele falou assim... Cunhada, me ajuda a realizar o sonho de ser... de curtir esse momento algum antes de morrer. Eu quero obter esse momento algum, eu quero ser algum. Eu quero abraçar a minha netinha. E eu não consegui. Que ele se aproximasse da filha e ela pudesse... deixar ele abraçar a neta. A neta. E eu acho que se é lamentável, independentemente de você ter algum tipo de problema com o seu pai, eu acho que a gente nem pode tirar esse direito de ninguém. De ninguém. Esse direito foi tirado de lá ainda. Mas a gente tinha amigos maravilhosos, a gente tinha pessoas incríveis. A gente tinha gente... O eterno campeão do qual é a música, o eterno amigo dos animais, o próprio pai que ele pediu para ser velado com um cachorro branco, que fosse no chão. Eu falei, no chão, não vou aceitar. Eu, infelizmente, eu até que me abraço do meu pai. Eu falei que no chão não ia... O que eu sei é o seguinte, que o André foi para casa dele ontem, e eles ficaram namorando, foi o dia das namoradas, e eles ficaram namorando, discutiram aquele momento, pensaram em reatar, e teve várias conversas, teve várias conversas, e ela foi embora. Essa é a história que eu sei. Os dois partidos, eles estavam pensando em reatar o casamento, porque eram muitas idas e vidas. Não estava aquela coisa, todo casal briga, todo casal tem problemas, todo casal tem discussões, eram os baldes. E no deles, eles estavam pensando em voltar ao mundo. Então, assim, aquela época que ele estava morando na casa dele, e ela morando na casa dela. O que eu sei é isso. Foi isso que aconteceu no que ela me contou. E ontem ele falou para ela, que eu te amo, coisa que eu não toava muito tempo para ela. Na época ela me fez, existia um show para ir, que era a festa do morango, ele estava com uma agenda bem legal, eu estava feliz mais com a cultura do que eu disse. E aí só ficava triste quando não tinha show. Mas quando tinha trabalho, estava se bem feliz. Então, o que eu sei é isso. Os dois partidos, eles estavam assim, desde que eu ia estar aqui. E eu ainda conversei? Linha com ele? Lembro. Foi que ele queria, ele foi chamado para participar de um podcast, e aí eu falei para ele, ele disse, o que é que o meu marido vai com você? O que é que o Paulo vai com você? Ele falou assim, ah, você é muito bom, né? E ele falou o quê? Eu falei para ele, eu falei para ele um pouco com você, eu falei para relembrar os anos tempos, quando eu acompanhava ele o tratamento, aí ele falou assim, ah, para mim vai ser uma alegria, Paulo, meu irmão, a gente vai matar a saudade, o quê? Aí ele dá para ir para a Lisa. Eu falei, nossa, depois de tantos anos, vem o elogio do Naim, que para o Naim elogiar era difícil. Ele era muito perfeccionista para as coisas, ele dar um elogio era... Ele sempre foi muito perfeccionista, ele tinha um... ele tinha um... ele tinha um oogio de dizer isso, ele tinha um oogio de dizer que ele era campeão para a música, ele tinha um oogio de muitas coisas. E eu acho que ele tinha que ser um oogio mesmo, porque ele era muito bom mesmo. A gente tem muito orgulho de dizer que a gente vê ele na nossa vida. Obrigado. Obrigado.